Hoje, a minha lágrima transforma a nossa vida, hoje, que a saudade não se torna, na solta do mundo do ar, nos caras da nossa vida, nos caras do rádio, nos caras do rádio, nos caras do rádio, nos caras do rádio, nos caras do rádio. Hoje, a minha lágrima transforma a nossa vida, nos caras do rádio, nos caras do rádio, nos caras do rádio, nos caras do rádio, nos caras do rádio. Hoje, a minha lágrima transforma a nossa vida, nos caras do rádio, 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 nos car